Quem é? Quem é? Fornecedor? Diz que eu não tô não. Diz que eu não tô não. Gente, diante de uma má gestão ou de mudança de mercado, é possível que você tenha tido problemas com fornecedores. Você esteja devendo ao banco, a um fornecedor estratégico, você esteja devendo. Isso acontece. Isso faz parte do jogo dos negócios. A questão é como é que você lida com isso. Algumas empresas entendem o momento de fazer esse corte e outras empresas fazem um efeito de aumento dessa massa podre de dívida. Então a dica é crie coragem de sentar, olhar para as suas despesas, olhar para o seu endividamento, olhar para a sua capacidade de pagamento e convide os seus fornecedores para reuniões individuais, explique a sua situação e mostre boa vontade em renegociar, boa vontade em melhorar. Dever acontece, você tá devendo. Não é o que a gente quer, mas acontece. O grande lance é como você lida com isso. Porque o mundo vai dar novas voltas e os fornecedores lembrarão daqueles que foram dignos de olhar no olho e assumir que um dia precisaram de ajuda e vão esquecer daqueles que correram, deram um tchau e deixaram o fornecedor se lascando sozinho. Seja digno, tenha coragem, dê a cara a tapa, assuma e renegocie. Se você não tem condição de renegociar, faça a mesma coisa. Olhe para ele e diga. Se você tem patrimônio, venda e pague o seu fornecedor, porque ele não tem culpa da situação que você se encontra hoje. Assuma a responsabilidade, paga, passa 4, 5 anos pagando e depois começa o jogo de novo. Aguardo!